Dois anos depois de ganhar a liberdade, o maníaco do Parque de Campo Grande voltou a cometer crimes. Vídeos mostram os ataques às mulheres na região central da capital sul-matogrossense. O José Carlos de Santana Júnior foi preso em 2007 por ataques no Parque das Nações Indígenas. Ele foi condenado a 34 anos de prisão pelo estupro de pelo menos 10 mulheres. Esses foram os casos relatados e levados à justiça. Mas foi beneficiado pela progressão de pena e ficou preso por apenas 14 anos. Solto, voltou a atacar mulheres. Segundo a delegada, ele violentou pelo menos quatro novas vítimas. Como seria bom se tivesse aqui no Brasil, pelo menos, prisão perpétua para esse tipo de caso? Sabe, é um caso que não tem discussão. Imagine você pensar em soltar um cara desse, gente. Nós, infelizmente, não temos leis para manter um cara desse preso eternamente.